Olá, eu sou a doutora Raquel Carrijo, especialista em implante com aperfeiçoamento em estética dental. Estarei com vocês nos próximos programas falando sobre odontologia e discutindo dúvidas sobre as quais vocês têm interesse. No programa de hoje estarei falando sobre implantes, o que são, quais as indicações e quais os benefícios dessa técnica de maior uso na odontologia moderna. Os implantes, eles são feitos de uma liga metálica de titânio, de muito uso na odontologia e medicina, por não sofrer corrosão e não sofrer rejeição imunológica quando instalado no corpo humano. Além disso, o titânio é muito resistente. A instalação dos implantes é um processo bastante simples, mas para o bom resultado do tratamento, ele depende de dois fatores. Primeiro fator, tem que escolher um profissional com experiência que possa executar todos os casos, dos mais simples aos mais complexos. Segundo fator, é muito importante a escolha do material utilizado. No mercado, existe uma diversidade de marca muito grande e é importante que o paciente pergunte ao profissional que tipo de material está sendo usado. Os implantes, eles são indicados para os pacientes que perderam um ou mais dentes. Nesse caso, é feito o procedimento de instalação do implante, aguarda a integração e, logo após, o paciente perdeu. E para aqueles pacientes que perderam todos os dentes, existem outro tipo de tratamento. Ele é chamado de protocolo. Coloca-se quatro implantes no mínimo em cada arcada para colocar uma prótese protocolo. Essa prótese substitui todos os dentes, ela é fixa. A gente vai falar em outro programa dessa prótese. E quais são os benefícios de um implante? Além dele repor um dente ou mais dentes que o paciente perdeu, o paciente ganha em função mastigatória e, para os dentes visíveis, há um ganho estético muito grande. Com isso, há uma grande melhora na autoestima do paciente. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo programa, iremos falar sobre o protocolo. Até lá!